O restante da semana o tempo vai mudar, mas hoje a gente tem sol aparecendo em todas as regiões, temperaturas subindo, passando por algumas regiões. Quero destacar já um lugar onde vai esquentar muito, que é o Oeste Gaúcho. 27 graus é a máxima prevista para a Uruguaiana, também para a Alegrete, para São Borja. Em Quaraí, onde ontem chegou a 28 graus na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, hoje máxima de 26. Rosário com 26. No centro do estado não esquenta tanto quanto no Oeste, mas esquenta também. 26 em Santa Maria, 26 em São Gabriel. Em Júlio de Castilhos, máxima de 23 graus. Lembrando, pode ter formação de nevoeiro lá no centro do estado, como aconteceu nos últimos dias. Vamos falar da região dos vales, outra área onde pode ter formação de neblina, agora cedo. O dia começa com temperaturas baixas, mas não é um frio muito intenso. E ao longo do dia, a temperatura vai subindo com a presença do sol. Em Rio Pardo, máxima de 26. Santa Cruz do Sul e Lajeado também. Em Sobradinho, não passa dos 23 graus. Cachoeira do Sul com máxima de 26 hoje à tarde. Na região leste, entre a região metropolitana e o litoral norte, a gente também tem possibilidade de formação de neblina. Durante a madrugada, teve um nevoeiro um pouco mais fininho, mas em alguns pontos da região metropolitana, não tão intenso quanto nos últimos dias, pode acabar voltando em alguns pontos ainda nesse começo de manhã. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Em Capão da Canoa, chega aos 27. Em Torres, 25. Em Mostardas, 27. Atenção que em Camacuã pode chegar a 28 graus hoje de tarde, mais uma tarde quente por lá. Indo um pouquinho mais para o sul, você vai perceber uma diferença no mapa. No extremo sul gaúcho está aparecendo chuva. São poucos milímetros, menos de 5 milímetros que vão chegar mais para o fim do dia, entre a tarde ou mesmo somente a noite. Nessa região aqui, Santa Vitória do Palmar, Chuí, que não está em destaque no mapa também, mas está aqui do ladinho, Jaguarão, somente nessa área, por causa de algumas instabilidades lá no Uruguai. Antes disso, esquenta a máxima de 24 em Santa Vitória, 25 em Jaguarão. Nas outras partes do sul do estado, não tem instabilidade. Sol e poucas nuvens, 26 graus de máxima em Pelotas. Na campanha também, tempo firme, chegando aos 25 graus hoje em Dom Pedrito. No norte e no noroeste do estado, tempo firme, sol e poucas nuvens. Está um pouco mais frio no norte, mas não tanto. De tarde, chega aos 24 graus em Passo Fundo, aos 23 em Erechim. No noroeste, esquenta ainda mais. Destaque para Santa Rosa, com máxima de 27 graus hoje. Para terminar o nosso giro pelas regiões do estado, vamos para a Serra, que a gente não tem nem comentado tanto nos últimos dias, já que não está fazendo tanto frio assim. A gente tem um começo de dia com temperaturas agradáveis. De tarde, aí pode chegar aos 20 graus em São José dos Ausentes, 23 em Vacaria, Caxias do Sul e Gramado, com máxima de 20.